E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch e quer correr com a gente, todos os dias a partir das 20 horas eu estou lá, o link tá na descrição, beleza? E se você é novo no canal, aproveita, na descrição do vídeo tem lista de dicas de Forza Horizon 5 pra você, beleza? Então já se inscreva porque eu estou sempre atualizando essas dicas do Forza Horizon 5 pra você. E mano, hoje está disponível a atualização do novo update do Forza Horizon 5 chamado Horizon Explorer. E depois dessa atualização já vai estar disponível pra você aí mexer no modo foto, tá? Que é um dos destaques desse novo update do Forza Horizon 5. Você vai poder mexer na mudança do horário do dia, tá? Então se você está tirando a foto e está de noite, você pode colocar de dia. Você pode colocar no pôr do sol, manhã, começo da tarde. Todas as configurações disponíveis que a gente tem nas corridas também, você vai poder configurar no modo foto em tempo real. Além da mudança de horário, a gente vai poder mudar o tempo também na hora de tirar a foto. Você pode colocar chuva, claro, claro, pós-chuva. Você vai poder colocar nublado, nublado, pós-chuva. Você também vai poder mudar a direção da roda, que isso é muito bom dependendo da posição que você está tirando a foto do seu carro. O que eu achei mais legal ainda é que você vai poder mudar a posição do personagem. Então se você quiser colocar no banco do passageiro, do lado de fora do carro, isso é muito bacana. Vários emotes também vão ser compatíveis no modo foto, então ele vai poder fazer poses na hora de tirar a foto. Vai ter muita coisa legal aí pra quem gosta de tirar foto. E a gente vai ter também algumas correções de erros importantes. Alguns jogadores estão tendo problema na configuração do controle, que quando você reinicia o jogo, volta o padrão. O meu problema é que eu desativo o controle de largada, na hora que eu reinicio o jogo, ele ativa novamente. Eu espero que esse problema seja corrigido nessa atualização. A gente vai ter melhorias no Event Lab. Eu perguntei o pessoal que gosta desse modo, eles disseram que as peças vão se encaixar melhor agora, depois que sair essa atualização. Então se você gosta do Event Lab, vai ficar mais fácil ainda. Foi corrigido um problema que a gente tem muito no gerenciamento de corridas online no Forza Horizon 5. Que é, por exemplo, tá chovendo pra você, você tá escorregando aí, e pra mim a pista tá seca. Isso é um problema que tira toda a competitividade do jogo. E nessa atualização vai resolver essa diferença de clima. Em breve os desenvolvedores vão publicar a lista completa de correções de erros, e eu vou trazer aqui pra você. Então já se inscreva no canal pra você não perder nada. E não só correções, mas a gente ganhou novos carros no Forza Horizon 5. Novas caminhonetes, né? A gente teve dois updates excelentes aí, pra quem gosta de carros esportivos. Mas chegou a hora de agradar os jogadores que gostam de carros fora de estrada. Eu sei que tem muitos jogadores que não gostaram, mas a gente tem que levar em consideração que o jogo tem que agradar todo mundo. E pelo que eu vi, muita gente gostou desses carros fora de estrada aqui no Forza Horizon 5, principalmente os clássicos. Dia 25 de maio começa o primeiro evento sazonal, e a gente vai pegar o novo carro aqui no jogo. Que é o Dubberst 2019 F250. Tomara que ele seja melhor do que aquele modelo que a gente tem lá no Eliminador. Que por falar em Eliminador, já passou da hora de trocar aqueles carros, né, véi? Dia 1º de junho, a gente vai pegar o 1986 Ford F150 XLR. Um carrinho muito bonito, cara. Na moral, faltou trazer a Silverado, né? Dia 8 de junho, a gente vai pegar o 1972 Chevrolet K10 Custom. Que é outro carrinho muito bonito. E o último carro desse update vai ser o 2022 GMC Hammer EV, que é um SUV totalmente elétrico, que tem uma velocidade máxima de 177 km por hora. Pelo que eu vi, ele tem uma manobra muito boa. E se tiver opções de troca de motor, esse carro vai ser bom em algum tipo de corrida online, principalmente fora de estrada, que não exige tanta manobra. Mas pelo que a gente discutiu ontem durante as nossas lives da Twitch, se você não me segue na Twitch, o link tá aí na descrição. Como esse carro tem estressamento na roda traseira e deu pra gente ver na live oficial do Forza, esse carro entra muito bem nas curvas. Então eu tô com ótimas expectativas pra ele, principalmente pra corrida fora de estrada. Agora, se você não está feliz com esses carros que chegou pra gente e você gostaria de algum modelo esportivo, eu tenho boas notícias pra você. Foram adicionados dois carros da marca Cupra no Forza Horizon 5, que você vai poder resgatar lá no centro de mensagens, na aba de presentes, beleza? Depois que chegar essa atualização, você vai lá no seu centro de mensagens, na parte de presentes, e você vai poder baixar esses carros direto pra sua garagem. Se você está vendo esse vídeo bem depois, esses carros vão ser adicionados à concessionária. Eu sei que vai ter jogadores espertinhos aí que vão pegar esse carro, já correr e colocar lá no leilão pra pegar os desavisados, né? É possível vender por uns 20 milhões, se você tem nível aí, porque tem muita gente no Forza Horizon 5 que não manja. Então já olha a lista de dicas que tá aí na descrição, beleza? São dois modelos do Cupra, a gente vai ter uma combustão e outro 100% elétrico. Infelizmente, a combustão vai ser um modelo que eu acredito que é um SUV, só que é um SUV esportivo. Tomara que ele tenha um desempenho legal, tenha opções de motorização pra gente colocar nele, que ele venha na classe baixa. Porque eu já vi alguns jogadores com modelos SUV correndo na classe A e tendo um desempenho muito bom. Então vamos torcer para que esse Cupra seja bom. É o Cupra Formentor VZ5, esse modelo é a combustão. O outro Cupra é um modelo conceito, é o Cupra Tavascan 2022. Não temos muita informação sobre esse carro, mas ele é um modelo conceito também. Então ele pode chegar pra gente aí ou muito bom ou muito cansado de velocidade. Tomara que ele seja bom também. Você tem do dia 24 de maio até o dia 22 de junho pra você resgatar esses dois carros. Depois, só na concessionária. Mano, eu não sei se você lembra, o pessoal pode confirmar aí nos comentários, mas o ex-diretor criativo da Playground Games, o Mike Brawl, pra quem não sabe, a Playground Games que desenvolve o Forza Horizon 5 em parceria com a Turnitem, que é a desenvolvedora do Forza Motorsport. O ex-diretor Mike Brawl, ele tinha comentado naquelas lives do lançamento do Forza Horizon 5 que ia tirar essa pegada de modo competitivo do Forza Horizon 5, que iria deixar um modo mais amigável. Mas pra mim, isso aí foi uma ginástica mental. Porque primeiro, mano, como é que você tira um modo competitivo de um jogo de corrida? O que é um jogo de corrida sem competitivo, né? Pra mim, isso aí foi uma ginástica mental, porque o modo online já começou com muitos problemas. O modo online começou pior do que o modo online do Forza Horizon 4, em termos de customização. Começou igual o modo online do Forza Horizon 4 lá no lançamento, onde a gente não tinha a opção de escolher nada, nem classe, nem a categoria. Aí depois eles atualizaram. E no lançamento do Forza Horizon 5, veio a mesma coisa que aconteceu no modo online do Forza Horizon 4. Ou seja, pra mim, o Forza Horizon 5, no lançamento, ele foi lançado às pressas pra justificar os consoles da nova geração e pro Xbox ganhar mais dinheiro. E eles não estavam nem aí. Tanto é que a gente ficou dois meses aí com corridas online sem farol, velho. As corridas online totalmente escuras. Então esse negócio de tirar o competitivo pro jogo ficar mais amigável, isso aí é balela. Tanto é que os desenvolvedores estão trabalhando em conjunto com a comunidade competitiva, tá? E recentemente eles identificaram vários problemas com o multijogador online, que estavam criando condições competitivas desiguais. Então toda aquela narrativa do Mike Brown caiu por terra depois dessa informação dos desenvolvedores. Eles estão trabalhando em conjunto agora com o pessoal da comunidade competitiva pra deixar o jogo mais justo possível pra todos os jogadores. Esse problema do clima, ele já vem há muito tempo e é muito ruim, porque a pista fica sem aderência pra um e com aderência pra outro. Então, nessa atualização já vai corrigir esse problema. E mesmo que o Forza Horizon 5 seja um jogo arcade, só pra você ter uma ideia, a diferença de tempo pode alterar as condições aí do seu pneu, tá? Então os desenvolvedores estão preocupados até com a condição de temperatura do pneu na hora da largada. Isso é uma excelente notícia pra gente que gosta de corridas online. Os desenvolvedores estão trabalhando em conjunto com a comunidade competitiva. Agora eu quero que eles arrumem as corridas de rua, né? Porque as corridas de rua, eu acho que elas estão ainda com problemas de sincronização. Eu até vou fazer umas corridas de rua hoje mais tarde com a galera e a gente vai ver se tá com esse problema. Ainda bem que a comunidade competitiva tá lá pra passar o feedback pra gente. Isso é muito bom. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse update. Tem muitas coisas ocultas, né? Que a gente tá sabendo agora aí que os desenvolvedores estão trazendo pra gente nesse update que deixou ele com cara de top, né? Mas eu quero saber seu feedback. Comenta aí. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí